Olha, o programa do Rubão, eleições 2024, você acompanhando com exclusividade o giro que nós estamos fazendo no estado do Ceará, localização, dessa vez aí empalhando, vem pra cá, vem pra cá, que o candidato tá aqui, José do Lala, o grande prefeito que tá aqui, amigo, hoje é o pontapé, digamos que mais do que oficial da sua campanha, hoje temos a inauguração do seu comitê e a sua militância, os seus apoiadores, as pessoas que gostam de você compareceram em massa hoje aqui no seu comitê. Com certeza, Rubão, uma grande festa, como você pôde observar, as pessoas na rua, hoje o nosso primeiro evento, oficialmente o nosso primeiro evento, o Concentra 13, mas inauguração do nosso comitê central, onde as pessoas vieram pra sair das suas casas e vieram manifestar esse apoio popular ao meu nome e ao nome da nossa amiga vice-prefeita Joelma Xavier, estamos aí firme e forte em busca de uma campanha cheia de paz, alegria, prosperidade e amor com o povo do Palhano. Olha, você tá fazendo uma campanha, e acredito eu, diferente de muitos prefeitos do estado do Ceará, porque você teve apenas 15, 16 meses, 15 meses pra poder colocar a mão na massa e pra mostrar resultados pra que você pudesse colocar novamente o seu nome à disposição da população do Palhano, e quais foram essas ações que você fez que lhe asseguraram colocar o seu nome novamente na disputa? Bom, Rubão, bem colocado, né? Estamos com apenas 15 meses de gestão, não deu tempo nem sair de uma eleição, a gente já entrou em outra, né? Eu sou o prefeito que estou tendo um mandato mais curto do estado do Ceará por conta da eleição suplementar e da fatalidade que aconteceu no nosso município, perdendo o prefeito, saudoso Dinho, perdendo o vice, saudoso Chico. E essa missão caiu nas nossas mãos, na minha e da Joelma. E assim, é uma luta grande, uma responsabilidade grande de um município de 66 anos de emancipação política, temos na faixa etária de 10 mil habitantes, né? Mas nunca se trabalhou, Rubão, muito em pouco tempo como o nosso gestão. Se em 15 meses a gente fez vários avanços, agora você imagina em 4 anos, imagina em 48 meses. Então a gente tem compromisso com a sociedade do Palhano, temos compromisso com o povo das Lagoas e da Ribeira, né? Na área da saúde, fizemos as reformas dos PSFs, mantivemos os médicos 24 horas no nosso município, compramos ambulâncias, né? Estamos mantendo o salário em dia do servidor, que era uma novela muito grande. Nas gestões antigas, né? Na gestão até 2016. Em 2017 para cá, o prefeito Dilma mudou e eu continuo. Principalmente as coisas boas, a gente tem que continuar. Na área da infraestrutura, estamos recuperando as estradas vicinais. Recebemos mais de um milhão de equipamentos através do deputado Guimarães. Na área da infraestrutura, continuo com duas obras impactantes, que foi o asfalto do inteiro e a passagem molhada, a tão sonhada passagem molhada, que beneficiou mais de 3 mil pessoas. Os recursos de emenda do deputado Eduardo Bismarck. Na assistência social, adquirei um veículo, através do deputado Fernando Santana. Implementamos, junto com o governo do estado, o Ceará Sem Fome, um grande programa do governador é humano. Então, Rubão, é programas como este que a gente está executando no nosso município, como na área do esporte e juventude. Estamos fazendo hoje o primeiro estádio municipal do nosso município. Já fizemos também a areninha no distrito de São José, um programa do governo do estado. Estamos concluindo a Praça do Feijão Manso, que é minha terra, por coincidência, é minha terra. A gente está fazendo lá a conclusão da praça. Estamos fazendo o CEI, Centro de Educação Infantil, uma obra de quase 2 milhões de reais do governo do estado. Estamos reformando a Secretaria de Saúde. É com o trabalho nesse estilo que a gente vem mantendo o nosso povo do Palhano. O Palhano hoje vive dias de alegrias. Então, assim, estou muito feliz, muito determinado para trabalhar cada vez mais para o nosso município. Esse povo, Rubão, que infelizmente, no passado não muito tempo, sofreram muito perseguição, salários atrasados, taxa da iluminação pública, o consumo, o seu consumo normal era 20 reais, a taxa da iluminação pública era 40. Então, assim, os quartos do mercado, o prefeito, na época, queria vender por 40 mil reais. Então, o pessoal não quer voltar ao atraso. O pessoal quer o presente, compromisso com o presente e o compromisso com o futuro, que é o nosso lema da campanha. Prefeito, você mesmo citou aí sobre a questão dos 15 meses do que aquilo que você construiu. Você faz com parcerias. Você falou aí do deputado Guimarães, deputado federal, deputado Eduardo Bismarck, deputado Fernando Santana e, junto com essa turma, olhando para frente, dentro desses 48 meses, caso você venha a ser eleito, você poderá trabalhar e prestar seu serviço aqui, o que você traz de ideias novas para complementar aquilo que você já vem fazendo? Bom, Rubão, a primeira coisa que a gente vai fazer é buscar reconstruir algumas partes do nosso município. Exemplo esse, o Palhano hoje não tem saneamento básico. Então, a gente está fazendo um projeto juntamente com a Cagesse, do governo do estado, para a gente buscar recursos e fazer o saneamento básico através do estado do Ceará, juntamente com a prefeitura de Palhano, que é um ponto muito importante para as empresas virem até o nosso município. Precisamos também de uma substração elétrica de energia, que a nossa energia é muito falha. Então, a gente está atrás também. Até para poder vir as empresas, precisa de uma energia constante. E, juntando o saneamento e a subestação, é onde a gente vai, atrás da geração de emprego. Estivemos já conversas com várias empresas, mas as duas primeiras perguntas que as empresas fazem é essa. Esse é um primeiro ponto, geração de emprego. Iremos pavimentar no nosso município, se Deus permitir, a partir de 2025, mais de 21 ruas. Iremos fazer a construção de três novas praças. Iremos trocar o nosso transporte escolar, fazer uma troca da educação. Iremos trocar algumas ambulâncias, que a gente está muito velha. Lembrando que a gente comprou duas novas já. Então, Rubão, é um compromisso nosso, para o nosso povo de Palhano, trabalhar cada vez mais, em prol dessa população tão querida do nosso município. Precisamos fazer uma recuperação muito boa das estradas vicinais, que no período do inverno tem algumas passagens que ficam muito ruins, algumas estradas que ficam muito ruins. Pretendo recuperar 100% nesses quatro anos as nossas estradas vicinais. Mas não é só recuperar, é recuperar mesmo, é fazer uma recuperação de qualidade, uma estrada realmente compactada, uma estrada com material, com bastante material. Precisamos também fazer um asfalto, asfaltar algumas ruas do nosso município. Precisamos, cada vez mais, trazer programas importantes na área da saúde, na área da assistência social. É o nosso município, um município pequeno, um município pobre, mas um município acolhedor. E eu não tenho dúvida que, se tiver uma pessoa de caráter, uma pessoa com um bom coração, pode ter certeza que vai trazer muitos bons frutos. E eu não tenho dúvida que o povo do Palhano vai reconhecer o nosso trabalho e, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, iremos estar conduzindo esse município por mais quatro anos, Rubão. Ótimo. Prefeito, desejar boa sorte. Dizer que nós estamos aqui girando o Ceará e também olhando para o Palhano atrás de notícias e informações que são produzidas através da sua administração. Fechado? Obrigado, Rubão. Obrigado a toda a sua equipe que está rodando o Ceará. É um prazer, uma satisfação enorme minha receber vocês, um grande meio de comunicação, não só do Estado do Ceará, como o Brasil inteiro. Já encontrei com você algumas vezes em Brasília. Então, parabéns, Rubão. Parabéns por levar a notícia em tempo real, a notícia de verdade que rola no Estado do Ceará. E o que eu mais gosto de você é a sua imparcialidade. Por isso que hoje você está grande e a tendência é crescer. Estamos juntos, Rubão. Obrigado, meu irmão. Valeu, garoto. Valeu. Eleições 2024 é aqui no programa do Rubão. Esse R é de marca registrada de credibilidade e respeito com a política do Estado do Ceará. É o programa do Rubão.